Bom dia, bom trabalho. Tudo bem, rapaziada? Sabadão, bom sábado a todos. Hoje eu vou falar da minha vida musical, um desses discos que estão no Spotify. Então, bom dia mesmo, roda a vinheta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom trabalho. Hoje o assunto é a minha vida musical, minha carreira. Ó, aqui está a minha vida musical, meus discos. São mais de... com muito esforço, muita luta, eu consegui chegar nisso aqui. Hoje eu vou falar desse projeto, Celso Pichinho e os bateras. Isso aqui foi uma coisa bacana que eu fiz e é uma inovação, né? Cada faixa desse trabalho aqui tem um batera diferente, para ter uma cor diferente, para ter uma sonoridade. Como eu gosto de muitos estilos musicais, eu chamei os caras para fazer um tipo de ondas diferente. Então, a gente tem o Douglas Mayork, que é nova geração. O Hélio e Cittane, que é nova geração. O Bruno Fonseca, que é nova geração. E lá de fora temos essa fera, Thomas Herry, professor da Battery School, que arrasou. Temos também o Elton Dias, que é um cara de Campinas, que toca muito bem. Mas os caras que tocaram comigo direto, que é o Cuca Deixeira, o Giba Faveri, né? Temos também o Maurício Leite e o Pércio Sápia, né? Eles me ajudaram muito aqui, nesse projeto. E estou muito feliz e é uma coisa nova. Esse é o volume 1, né? Aqui, ó, volume 1. Veio o volume 2. Então, essa é a minha vida, gente. Muita luta, hein? Não é fácil chegar nisso aí. Então, me sigam nas minhas redes sociais. Meu canal do YouTube, Celso Pichinga, né? E tem mais Bom Dia Contrabaixo com Vida. E vem aí, Bom Dia Conexão. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Olá, rapaziada. Bom Dia. Bom Dia Contraba. Que bom. Bom Dia. Bom dia. Bom Dia, não tira. Bola Dia. Ah!